O touro é um animal que nasceu passeitoreado, não temos a culpa. Quando agarramos no barrete, o touro é meu e é pouco calhado. Isto já veio dos tempos bíblicos. Havia a tradição da morte do touro. Simplesinho em matar, foi para mim um grande orgulho. Os tourejos são os maiores amigos dos animais. Concorda comigo? É o mesmo que dizer que os pedófilos são os melhores amigos das crianças. Às vezes dizem mal das coisas. E que os prostinetas são os melhores amigos das prostitutas. E eu, como geneticamente bravo, sente-se que é respeitado ao sermo ordinário. Aplausos 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 Aplausos